Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E nem pensa nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo parece querida Está dentro do meu coração Por favor queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E nem pensa nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo parece querida Que está dentro do meu coração Por favor queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro A gotinha de tudo que eu choro